É, para o entendimento do que eu vou explicar a vocês, é fundamental o entendimento dessa questão que cada ser humano é o universo. Por quê? Porque cada ser humano é único. Cada ser humano traz dentro de si, como eu já disse, a sua trajetória de vida, a sua trajetória espiritual, o seu caminho. Então, ele traz toda uma bagagem dentro dele. E chega a Satã portando, carregando tudo isso. Então, onde é importante entender, de cada ser humano é o universo, nesse contexto que eu estou falando. Porque a limpeza espiritual, meus irmãos, é um processo A caminhada com Satã é longa. Começa no primeiro passo, o primeiro passo é o pacto. O pacto não é garantia de nada. O pacto é a formalização do seu desejo de servir a Satã. Esse é o pacto. E a partir daí, começa a caminhada de vocês. No que tange à perturbação espiritual pós-pacto, é exatamente como eu disse, dependendo da trajetória de cada um. Quando se faz um pacto com Satã, no satanismo real, inicia-se uma batalha espiritual entre as energias de Satã, de suas hostes, contra as energias que estão instaladas em suas vidas. Aquela bagagem que eu disse que vocês trazem, quando chega um dia de Satã. E essa bagagem, você não põe para o lixeiro, para ele levar, não. Isso tem que ser limpo. E essa limpeza vai depender exatamente da proporção disso, do que vocês fizeram no caminho espiritual de vocês, as práticas, as cores erradas, as cores negativas. Isso aí, meus irmãos. Eu vou explicar como é que funciona. É igual uma beira de filtro. A energia negativa vai se acumulando. Vai formando um limbo, uma coisa escura em nosso pé-espírito, além da presença deles ao nosso redor. Isso é muito sério. Se não levar isso com a seriedade necessária, vocês não vencem. Vocês fracassam. Então, não pensa. Eu fiz o pacto. Satã está agindo. Está tirando da minha vida. Beleza. Está sim. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte no processo. E tenha um entendimento. Olha para trás da sua vida. O que você fez? De onde você veio? O que você praticava? Você vai ter a dimensão do tamanho do piso que Satã tem que retirar das suas costas, da sua vida. É exatamente o que acontece. O que acontece é isso. Olha para trás. Olha para o seu caminho espiritual. O seu pacto é recente. Você pactou há pouco tempo. Até recentemente você fazer práticas erradas. Seguir orientações indebidas. Eu não preciso detalhar aqui. Isso aí é pessoal. Mas você sabe. Então, você acumulou uma coisa pesada em sua vida. Você trouxe para a sua vida muita coisa pesada. Então, meu irmão. Tem que ter a paciência. Tem que ter a persistência. Fazer. E enfrentar a batalha. Está só começando. Então, vai perturbar sim. Isso é parte do processo. E é na batalha, no combate, que você avalia o guerreiro. Não é na paz, na harmonia. É na guerra. O guerreiro vence se ele for verdadeiro. Ele pede se ele for indústria. Falsos guerreiros não vencem batalhas. Não no nosso meio. Então, eu preciso ter esse entendimento. A batalha está apenas começando. E eles perturbam de todas as formas. Usam todas as armas. Então, é o que eu falei. A nossa seriedade. A nossa postura diante do Satã. Nosso compromisso com os ensinamentos. Com o que nós passamos. E a paciência. De esperar o tempo certo. O futuro tem um tempo. E Satã conhece o tempo de todas as coisas. Então, é lutar e vencer. Mas lutar da maneira certa.